Cultura chegando no sul, deixa arrumar União, 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 União Revolução, União, União União, 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 União Revolução, União Ae galera radical, campos, dia 16 e dia 18, dá rolar o radical, que compareçam Em nome da paz, nessa resistência pacífica Contra a guerrilha, um grande manifesto, desobediência civil, é isso que nós estamos fazendo aqui Resistência pacífica Uma convivência harmoniosa, baseada no respeito entre vocês Todos aqui são nossos amigos, se elas são, sejam bem-vindos Todos aqui são nossos amigos, sejam bem-vindos Revolução Procuram a luta política, não me trocar Não fez danção em combate à repressão Revolução cultural, população Revolução Quero suspiro, quero incutir, sou floresta, não me guardar Não fez dançar Não fez dançar Não fez dançar Revolução cultural, população Revolução cultural, população Revolução e campos Revolução 1989 O rato humanitário vai gritar. Muito boa noite, obrigado a todos pela presença. Nós somos a maior potência urbana. Agradeço do coração a todos que vieram, a todos que contribuíram, a todos que fizeram os alimentos. Valeu, parabéns pra vocês. Sete menos dólares, só é parte. Jogos armados, combatientes, Rápula mais um amor, inocente, Dizem-me, verdade, me importe nada. Segura, patada, curta da gente. Jogos armados, já morreu. Papai, eu tinha um assorto. Pois é mesmo que ele morreu. Não me perdeu sem ser tanto o fogão. Ele não sabia que o fogão atira, não me levava. Vida se fica. Nem perto do faz isso e ligou em casa. Jogos armados, não me levava, não me levava. Bem, eu tenho que botão minha bolada. Jogos armados, eu tenho que botão minha bolada. Juga do dia de remata Eu te despego a toda noite e pula a porrada Juga do dia de remata Eu te despego a toda noite e pula a porrada Mais pra vez me agradecendo a produção do rato humanitário Valeu todos Juga do dia de remata 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 Aê! Aê! Aê!